E de novo no Revista, a gente tem uma história aqui dentro, né? Revista Meio Norte é um programa que tem muito a ver comigo, né? Então passei assim um bom, uns mais de 10 anos apresentando, tive uma saída, voltei, fiz várias outras coisas, mas estou aqui de volta, estou muito feliz de poder estar com vocês de volta, fazendo o que eu amo, no programa que eu amo e que vocês dizem que é a minha cara, né? Então, que bom eu ter essa oportunidade dada aí por Deus e pela Rede Meio Norte de estar aqui de volta. Então, eu fico muito feliz por esse acolhimento, por receber vocês aqui e saber que vocês me recebem com tanto amor aí no outro lado da telinha. Inclusive, a gente aprendendo aqui muita coisa na nossa cozinha. Hoje, por exemplo, essa receita é super especial, né? Sim. Você faz aí com muito carinho, né? É uma entradinha, tá? Que inclusive já vai ficar os ingredientes para você fazer, que a gente chama de... O consumir, né? O consumir é exatamente aquela entradinha diferenciada que você faz para uma festa, para um evento. As pessoas hoje, cada vez mais, estão fazendo eventos menores, né? Depois da pandemia, muita coisa mudou, né? Sim, muito mudou. E aí, as pessoas estão realmente mudando. A gente tem a receitinha aí para poder colocar na tela. Olha aí. Revista Meio Norte, hoje, trazendo para vocês aqui um consumir, tá? Que você vai precisar aí de um quilo de batata, um quilo de cebola, 800 ml de leite, 4 caldos de galinha e 250 gramas de manteiga, né? Então, a gente já vai começar pela manteiga, né? Então, já coloca aí a manteiga. Vou dar um beijo para o meu tio Dominguinhos, que chegou do Pará. Hoje cedo, gente, eu fui... Antes de vir para cá, fui lá na casa da minha mãe. Ele tomou um susto tão grande quando ele me viu. Cheguei lá hoje, foi 6h30 da manhã. Mãe, abre a porta, buzinando. E mamãe disse, meu Deus, o que essa menina está fazendo aqui nessa hora da manhã? Fui lá para ver meu tio Dominguinhos, que chegou de viagem. Ele deve estar assistindo o programa, beijo para ele. Derretendo aí... Depois de derretar a manteiga, a gente coloca o caldo... Já coloca os quatro caldos para derreter junto, né? Enquanto você vai fazendo... Você vai se endividar. Então, o ideal realmente é você fazer o seu planejamento e o consórcio é realmente uma ótima pedida. Aqui é uma receita que você pensa que fica com gosto e você põe a marmão aqui. Não fica, né? Você já está aqui, ó, derretendo, viu, gente? O caldo... O caldo que nós vamos acrescentar a cebola. A cebola. E haja cebola aí, viu, gente? E haja cebola, é um quilo. É um quilo de cebola que você corta em quatro. É. Né? Porque ela vai ser triturada no liquidificador. Ok. Aí ela vai cozinhar um pouquinho, é isso? Vai cozinhar. Então tá. Então enquanto vai cozinhando aí, daqui a pouco eu volto aqui para a nossa cozinha. Lembrando que essa receita é um consomê, é uma entradinha e que fica realmente muito, 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 muito saborosa. Eu vou colocar inclusive o teu Instagram aqui na tela, porque eu já soube assim, que se tem uma coisa que você gosta é de cozinhar. Isso, eu amo cozinhar. E também ela pode ser na versão zero lactose. Mas quem gostar de fazer frio, eu faço também muitos pratos zero lactose, bolo, sobremesa. Tudo que é da cozinha, tudo que você imaginar de tipo de receita, doce, salgada, para festas, para eventos, você pode entrar em contato com a Patrícia aí, porque ela faz de tudo um pouco e tudo muito delicioso, né Patrícia? Isso eu me dedico com o coração, que a gente para cozinhar tem que amar. Você viu falando ali com o Yeldson Vasconcelos, que tudo que a gente faz na nossa vida, se a gente fizer com amor, gente, o resultado vai fluir, né? É incrível como tudo conspira para a certeza de que vai dar certo. Inclusive a receita, às vezes você está vendo aqui, por exemplo, a Patrícia hoje fazendo e aí você tenta fazer na sua casa e você diz, poxa, não saiu legal, mas é porque você não colocou a pitadinha de amor ali dentro. Porque é para cozinhar, se você não tiver amor, você pode ter todos os temperos do mundo, mas não tiver amor, não vai. Não vai. A receita não dá certo. Não. Ela vai ter alguma coisa ali que não vai funcionar. Tá? Até quando você, olha, quando você vai para a cozinha, fazer uma comida, por exemplo, você vai fazer o almoço, aí você diz assim, eu vou fazer o almoço para a família, mas você vai com raiva, zangada, não está querendo fazer aquela comida. Não sai, não. Aí você vai lá, vai para o fogão, faz a comida e faz assim, ó, zangado. Ai, eu não queria estar aqui cozinhando. Ah, gente, a comida não vai sair boa não. Eu até digo para você, nem faça. Porque se você vai fazer alguma coisa zangada, sem vontade, não vai prestar. Presta não. Não presta. Não sai legal. Não sai legal. Porque o importante... O maior tempero é o almoço. É verdade. Né? O maior tempero é o almoço. E não é só para a cozinha não, viu, gente? É para tudo. Para tudo, né? Vida. Hoje, inclusive, no meu Instagram, comecei bem cedinho falando para vocês sobre o autocuidado. Aqui no programa também hoje, eu já comecei falando sobre essa questão do autocuidado que a gente tem que ter com a gente, tá? Porque a gente tem que se amar. A gente tem que se cuidar para a gente poder cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Porque se a gente não fizer isso, não vai dar certo. É igual a história da sorte. Quem não se ama, não consegue amar, né? É igual a história da sorte. Tem gente que fala assim, olha, tem gente que diz assim para mim, Ai, Carla, eu não tenho sorte. Eu já participei de sorteio, já participei de um monte de coisa, mas eu nunca ganho. A pessoa já vai dizendo que não tem. Já está atribuindo a ela uma coisa ruim, né? Não pode ser assim. Não tenho sorte. Aí eu digo assim, como é que a pessoa tem coragem de dizer que não tem sorte? Gente, você está viva, você nasceu. Verdade. Está na terra. Você é uma sortuda, você é um sortudo. Deus te concedeu a vida. Você tem vida, vida plena, vida abundante. Nunca mais abra sua boca. Se você que está aí assistindo o programa, já fez isso, não faça mais. Porque a gente tem sorte na vida só em viver, tá? Quando você vive, quando você nasce, que Deus já te dá a vida, você já é um sortudo. Então você tem sorte sim. Não existe ninguém que você... Tem gente que diz assim, ah, fulana tem sorte. Eu não tenho sorte. Fulana, ali tem a sorte danada pra... Eu não tenho sorte pra nada. Que história é essa? Está repreendida em nome de Jesus. Essa palavra de você dizer que você não tem sorte, tá? Você tem sorte sim. Agora, você precisa acreditar na sua sorte. Você precisa acreditar em você. Você precisa conspirar coisas boas pra você, pra que as coisas boas... Delícia. E olha como é que a cebola fica. Ó, tá bem cozidinha. Agora vai colocar... Agora essa aqui são as batatas já cozidas. Eu vou dar só uma acrescentada aqui pra pegar um gostinho aqui, eu vou passar no edificador. Lembrando que hoje a gente tá aprendendo aqui a fazer um consumir, uma entradinha. E cara pra você que gosta de fazer, é consumir, né? Mas entrar... Essa tem que ir pro feed, né? Essa vai pro feed. Essa daqui é diferenciada das que tem na internet. É, haha! Porque essa daqui não tem na internet. Tá, querida. Essa não vai ter... A internet só é feita com macaxeira e a minha não. A dela é com batata, meu bem. E hoje ela vai tá na nossa página do Instagram. Ela vai pra internet. Tem nada melhor do que um escondidinho. Ó. Tipo de batata é mais gostoso do que a de macaxeira. Eu acho. Tá vendo? Aham! Delícias da Pathy, meu amor. Tá aí, Patrícia. Hoje, aqui no nosso programa, né? Deixando o nosso programa muito mais saboroso, muito mais gostoso. Ela vai misturar tudo e vai levar pra o liquidificador. Com leite. Com leite. Enquanto isso, deixa eu aproveitar a palavra organizada, né, Patrícia? Verdade. É a melhor coisa. É a melhor coisa que tem. E ó, a gente vai encerrar o programa de hoje com esse consumir delicioso. Nossa, tá exalando um cheiro aqui maravilhoso. Olha que gostoso, gente. E aí você serve em pequenas poções, né? Em festas, em eventos. Tá aí o Instagram da Patrícia, mais uma vez, agradecê-la pela participação aqui no nosso programa. Quer mandar beijo pra você? Se você quiser mudar, se quiser acrescentar, aliás, alguma coisa, você pode botar carne de sol, né, bacon, fritinho, dentro. O que você quiser colocar pra dar uma diferenciada, você já pode fazer, né? Então tá bom, Patrícia. Obrigada pela participação no programa, tá bom? Obrigada. Tá uma delícia esse consumir que a gente vai provar agora, né? E agradecer aí a participação de vocês que estão com a gente. Muito obrigada pelo carinho. Continue na programação da Rede Meio Norte. Beijo, gente. Bora provar, né? Vamos provar. Bye-bye. Bye-bye. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma